Ei DJ, geral com a mão pro alto no baile do Mandela, que a putaria vai começar Brota, brota a chota amor, brota a chota linda Maravilhosa, caralho, tá gostosinha hoje, hein? Petita com porra Tô sentindo daqui o cheiro, hein? Vai, brota Bate a gilete no box do banheiro e trata o que hoje tem, tá bom? Oi caralho, novinha vai se machucar, então senta Em câmera lenta, segunda ela senta, sexta ela senta Quarta ela senta, quinta ela senta, sexta ela senta Sábado, senta, domingo, não sentada de perna aberta Caralho, novinha vai se machucar, então senta em câmera lenta Segunda ela senta, olha a terceira ela senta, olha a quarta ela senta Olha a quinta ela senta, sexta ela senta Sábado, senta, domingo, não sentada de perna aberta Segunda ela senta, sexta ela senta, quarta ela senta Quinta ela senta, sexta ela senta, sábado, senta, domingo, não sentada de perna aberta Encostado na parede, ela sarrando e encostando de mim Vai, assim, assim, vai Encostado na parede, ela sarrando e encostando de mim Safadona, senta e toma, encostando a buceta em mim Safadona, senta e toma, senta e toma, 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 senta e toma, senta e vai Esse é o DJ Nano pisando no fio do paredão Brota, brota a chota, amor Brota a chota, linda Maravilhosa, caralho, tá gostosinha hoje, hein Petito, tá com porra Tô sentindo daqui o cheiro, hein Ai, brota Bate a gilete no box do banheiro E brota o que hoje tem, tá bom? Oi, caralho, novinha, vai se machucar, então senta Em câmera lenta, segunda, ela senta Três, ela senta, quarta, ela senta Quinta, ela senta, sexta, ela senta Sábado, senta, domingo, não sentada de perna aberta Caramba, novinha, vai se machucar Então senta em câmera lenta Segunda, ela senta, olha, terça, ela senta Olha, quarta, ela senta, olha, quinta, ela senta Sexta, ela senta, sábado, senta, domingo Não sentada de perna aberta Segunda, ela senta, três, ela senta Quarta, ela senta, quinta, ela senta Serça na seta, sábado, cinta, domingo, na seta da de pé na merda Tô encostado na parede, dela sarrando encostando em mim Vai assim, assim, vai Tô encostado na parede, dela sarrando encostando em mim Safadora, senta e toma, encostando a buceta em mim Safadora, senta e toma, senta e toma, toma, toma Senta e toma, senta e toma, senta e vai, vai É o DJ Nano pisando no paredão Aquece o paredão, pai Naquele pique